Mais um vídeo aí pro canal Sítio H. Fernandes Quem não me conhece ainda, meu nome é Igor Fernandes Eu represento o canal Sítio H. Fernandes E no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui novamente na exposição Exposição de Itapipoca 2023 No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Os primeiros animais a chegar aqui, né? Alguns pôneis, os preparativos total aqui da exposição E você que tá entrando no meu vídeo aí agora, que não é inscrito Se inscreva no canal, sapeca o dedo no like Ativa o sininho pra todos e comenta Venha fazer parte dessa história Venha fazer parte desse grande projeto Que é o canal Sítio H. Fernandes Então, pessoal, no vídeo de hoje Vou mostrar mais um vídeo de qualidade total pra você aí Que é de Fortaleza, que é de outro estado Que mora em Recife, que mora em São Paulo No Rio de Janeiro, de qualquer estado do Brasil E também que é daqui de Itapoca Quero mandar um forte abraço pra toda a população Da cidade de Itapipoca, que é inscrito no meu canal Que tá se inscrevendo aí agora Pessoal, vamos ajudar o canal a bater os 10 mil inscritos E é isso aí, no vídeo de hoje, sem mais delongas Vamos mostrar aqui os preparativos Da exposição, mostrar os animais que chegou E como tá ficando aqui esse evento Esse mega evento de qualidade total Quero mandar um forte abraço pro meu patrão Doutor Felipe Pinheiro Nosso prefeito no pleito de hoje De Itapoca Doutor, você tá de parabéns A exposição tá sendo muito bem elaborada E se Deus quiser você vai ser reeleito A prefeito de Itapoca Pela a sua personalidade E pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo Na cidade de Itapoca Então é isso aí galera Vamos que vamos Vamos mostrar pra vocês aí Mais e mais sobre os preparativos Da exposição de Itapoca 2023 Olha aí meus amigos Mostrando pra vocês aqui Os primeiros animais que chegaram na exposição Essas vaquinhas, mini vaca Estourinho bonitinho Olha aí que coisa legal Olha aí Esses aqui pessoal É os primeiros animais que chegaram aqui nessa exposição É pôndem, muitos cavalos E vai chegar muita coisa E a gente vai mostrar pra vocês aí Vamos tá mostrando aí nos vídeos Mostrando aí Esses animais que estão chegando Que é uns pôndem Deus quiser a gente vai botar o Samuel pra montar num aqui Pra ver se ele se garante Vamos botar a cela né Samuel Ando sozinho E vamos botar ele pra correr ali no parque Pra ver se ele corre direitinho Pra achar um boizinho pra botar ali Vamos preparar um boizinho pra ver se ele derruba né Samuel E é isso aí galera Eu vou fazer uma capa louca pra derrubar É E olha pessoal Quem quiser né Quem quiser daqui de Itapoca De Fortaleza De Sobral Venha, venha fazer parte Dessa festa aqui né Dessa exposição Muita coisa bonita vai ter Muita coisa legal Exposição de cavalos né De vacas, leiteira Muitos animais Interessantes pra gente ver aqui Entendeu Olha aí Aqueles ali estão soltos Lindo o parque Se soltou O rapaz tá tentando trazer E aqui é uns pôndem né Olha aí Olha aí que legal Aqui é outros pôndem Olha aí Que cavalinho bonito Quer montar nesse Samuel Quer? Uau Você tá aqui? É Ai Isso não é cavalo não É um Yama É como é nome? É um Yama É É Olha aí Olha aqui ó Bonito Olha que animal bonito Como é o nome desse animal? Yama 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 né Yama né Yama né Bora gravar ali o cavalão Olha aí Olha o tamanho desse pôndem aqui ó Bonito demais viu Então é isso aí galera O canal City H Fernandes Tá fazendo mais um vídeo aí Mostrando Os primeiros animais Que chegaram na exposição Ó Esse aqui é um cavalo Um peito e roce ó Olha que raça boa Ele só tá um pouco assim né Tá um pouco magro Mas um trato bom Esse cavalo fica Num nível de qualidade Olha o tamanho dele É um cavalo bom É o estilo dele né Não mas ele Ele dando um tratozinho Uma ração mesmo boa Ele engorda Fica bem gordinho E um cavalo desse treinando Fica um cavalo ótimo Pra puxar boi Aquela do outro lado Aquilo ali também é um cavalo bom Aquilo ali é um Quarta de milha É um cavalo assim melado né Pois é Muito bom Olha aí Olha aí galerinha A gente tamo vendo aqui Qual vai ser o pôndem Que o Samuel vai montar Samuel tu vai montar em qual? Vou montar nesse Vou montar Olha aí Vou montar nesse Ei pessoal Ei meu O Samuel vai montar no pôndem Aqui o homem vai selar Ele vai montar E vai botar ele ali na pista Pra ele dar uma cavalgadazinha Pra ver se ele pega o ritmo aí Pra correr um boizinho Viu Nós vamos gravar pra vocês aí Qual é o Samuel O pôndem que tu vai montar Ele vai montar naquele ali ó Aquele ali né É Cadãozinho né Esse daí ó Aqui Deixa ele que é um grande Deixa rapaz Deixa ele montar Que sendo um mansinho tá bom Meu filho é melhor um menor Samuel Samuel tu quer que eu Deus quiser futuramente O papai vai comprar um desse Pra tu Pra tu se acostumar com ele Montar e correr boi Não dá Não dá pra correr boi Não dá no pôndezinho Tem Tem vaqueiro que aprende Correr boi em pônei E derruba boi É isso aí galera Vamos montar aqui o pônei Pro Samuel Pra ele dar uma volta Pra ele ir se acostumando Com o pônei né Pra gente Botar um boi Pra ele puxar né E nós vamos fazer o vídeo Pra vocês aí O Samuel Montado no pônei E daqui um dia No próximo vídeo Vamos montar ele Derrubando um boi No pônei Aqui na exposição Viu Na exposição 2023 Então Fica ligado aí Não sai daí não Não sai daí Ó Eu quero falar uma coisa Pra vocês viu É Vocês sabem que O canal Cid H Fernandes Nós temos um projeto De doações de cestas básicas Então É Eu queria muito Que vocês que estarem Vendo meu vídeo agora Divulgassem o link Pra todo mundo doar Doa e assistindo os vídeos Você assistindo meus vídeos Você tá doando Entendeu Você tá doando Porque o Youtube Quanto mais visualização Mais o Youtube Tá me pagando E aí Todo mês Agora o próximo mês A gente vai receber aí Mais né Mais um pagamento do Youtube E eu vou tirar A parte desse dinheiro Vou doar Dez cestas básicas Vamos fazer a segunda ação E todo mês Eu quero fazer Uma ação solidária E eu conto Com a ajuda de vocês Vamos doar Assistindo os vídeos Do canal Tá bom E fica aí Não sai daí não No próximo episódio Vamos mostrar aqui O Samuel andando de cavalo Aqui na exposição Vamos selar aqui O pônei Pra ele andar Beleza Fica aí Não sai daí não Olha aí meus amigos Samuel aqui ó Tá pegando aqui O jeito aqui do pônei Tô me ensinando aqui Ele a pegar o jeitinho Se Deus quiser Vou comprar um pônezinho Pra ele treinar Lá no outro terreno Fazer uma baliazinha Pra ele ir dar de comida O pônezinho dele E aqui nós estamos Né Montamos ele aqui Pra ele ver se ele Pega o jeito aqui Se Deus quiser Deus quiser Deus vai abençoar E nós vamos presentear Ele com pônei Que carro bonito E aí meu primo Vai arrastar esse cavalo aí Basta a dor Não Samuel Pede atenção No serviço Olha aqui ó Pede atenção Aí A gaza ele vai pegando o jeito Dá a minha volta Dá a minha volta E aí Pede atenção E é isso aí meus amigos, o vídeo de hoje é esse, mostrando mais um vídeo aí de qualidade total do canal City H Fernandes. E o Samuel hoje, ó, tá com vontade de dar uma voltinha, nós trouxemos ele aqui e devagarzinho ele vai pegando o jeito aí, né, de como montar, de como aprender a montar em cavalo, né. Começou, tá começando pelo pônezinho e daqui um dia ele vai montar num cavalozinho grande e aprender o jeito aí pra correr um boi, né, na faixa como ele tem vontade. E no vídeo de hoje é esse, quero agradecer a cada um de vocês que tá assistindo nossos vídeos, né, agradecer a Deus em primeiro lugar e mais um vídeo de qualidade aí pro canal City H Fernandes. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, nós estamos juntos e misturados. Aproveite, vai ser uma festa de ir com força aqui na exposição 2023. Então chega pra cá e venha ver esse grande evento da cidade de Itapoca, Ceará, pra todo o Brasil. Valeu!